Fala galera, beleza? Aqui é Fernanda Rocha, eu sou fundadora do Nuconte e do movimento Contabilidade Sem Chatice, ambos com o propósito de propagar a contabilidade consultiva por todo o Brasil e transformar os contadores nos verdadeiros cientistas da riqueza. Bom, esse vídeo é continuação do primeiro vídeo que eu falei sobre exatamente isso, a importância do contador como cientista da riqueza. Então, se você não viu essa primeira parte do vídeo, volta lá, porque nesse vídeo eu vou dar continuidade ao assunto que eu já iniciei e aqui eu quero compartilhar a minha tela com vocês para poder mostrar como é importante a utilização da ciência contábil na hora de ajudar uma empresa, sobretudo em momentos como o que a gente está passando agora, que é um momento de recessão econômica, um momento de crise, é um momento onde todas as empresas vão precisar repensar suas estruturas, seus modelos de negócio e nem sempre a mesma medida ela vai ser útil para empresas que têm segmento, porte diferente, que têm uma estrutura diferente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de pegar aquelas cartilhas prontas, medidas emergenciais durante a crise. Primeira coisa, corte da folha de pagamento. Aí, normalmente as empresas ficam loucas lá, querendo, ligando para o contador, pedindo para o contador fazer demissão em massa dos funcionários, não sei o quê, porque é isso que vai dar certo. E, gente, calma, porque nem sempre é assim. E é exatamente isso que eu quero mostrar para vocês. Antes de eu compartilhar a minha tela, eu quero dizer aqui uma frase, no primeiro vídeo eu falei uma frase do Antônio Lopes de Sá, nesse vídeo eu quero falar uma frase do Stephen Kennitz, não sei se vocês conhecem, mas o Stephen Kennitz, ele tem um blog que é muito famoso e ele sempre comenta sobre economia, né, e tem falado muito sobre a atual situação em que nós estamos vivendo. E aí, ontem, nesses dias para trás, ele publicou um artigo que o nome do artigo é Como profissionais de contabilidade fazem falta nessas horas? E aí, o artigo dele é praticamente uma lamentação sobre a falta que faz uma análise científica de dados, né, e o contador, como detentor dessa ciência de dados, né, ele faz, né, ele faz falta nesses momentos. Eu não vou ler o artigo aqui, mas eu gosto muito da última frase. Ele encerra o artigo dizendo o seguinte, O que nos falta hoje são os contadores, que por nossa ignorância de como o mundo realmente funciona, nem sabemos dimensionar o quanto eles fazem falta. Olha que importante é, então, você, contador, e muitas vezes nem você sabe o quanto você é importante, o quanto você faz falta, porque um dia você estudou essa ciência, mas você acabou abandonando e largando ela de lado para poder cuidar de folha de pagamento. Bom, mas por falar em folha de pagamento, que sim, é uma atribuição do contador hoje, né, já que tem, né, assim, no momento que eu estou gravando esse vídeo, a maior discussão que está acontecendo agora é justamente sobre as medidas provisórias que estão saindo sobre as relações de trabalho, e aí os empresários ficam loucos e os contadores ficam mais loucos ainda com relação a quais medidas adotar. Se vai colocar o pessoal de férias, se vai reduzir jornada de trabalho, se vai reduzir, se vai fazer a suspensão do contrato de trabalho, se vai demitir, né. E aí eu queria mostrar aqui, então, para vocês, né. Então, o seu cliente te ligou lá, o cliente de uma empresa lá de indústria e comércio, se ligou para você, ô fulano, né, vão dar um nome, como é que você vai chamar aqui, contador? Você vai chamar, senhor chapéu, tá, do meu filho aqui. Ô, senhor chapéu, seguinte, eu vi a MP que saiu lá, aqui, pode mandar todo mundo embora lá, vai ter que suspender esse povo lá, não vai dar certo, não. Pode fazer essa rescisão aí, bota essa rescisão aí, aí faz as contas de quanto eu vou precisar pagar a rescisão, que eu vou demitir o Joãozinho, o Pedrinho, o Zezinho. E aí você, como, né, um bom contador que é um mero executor de cálculo de folha de pagamento, você vai falar lá para a sua funcionária do DP e vai mandar ela fazer a rescisão, né, o cálculo lá da rescisão da folha de pagamento, vai mandar lá para o cliente e o cliente vai decidir se vai mandar ou se não vai mandar embora e etc. Esse é o caminho natural. E eu tô gravando esse vídeo para dizer para você não fazer isso, para você não ser esse cara. Então deixa eu compartilhar a minha tela aqui com você agora. Por favor, não faça parte do senso comum. Não faça nada sem antes ser o cientista que você precisa ser. entender o contexto, analisar o cenário da empresa, analisar os dados, os números da empresa, para aí sim você dizer se vale ou não vale a pena demitir Zezinho, Pedrinho, Luizinho, ok? Então, essa empresa aqui, né, sua cliente, ligou para você, mandou demitir todo mundo e tal, tal, tal. Aí agora, a gente vai olhar aqui, essa aqui não, vamos olhar que eu peguei aqui algumas empresas como modelo. Aqui, né, que eu peguei a empresa de comércio e indústria. Então a empresa já não tá muito bem das pernas, né, aqui gente, eu tô usando uma empresa real aqui, esse aqui é um dos dashboards do Nucont, que eu tô usando como exemplo. E aí você tá aqui com essas informações e o cliente tá ligando, pedindo para demitir em massa os funcionários. Quando você vem aqui para esse gráfico de distribuição dos resultados, ou seja, como, né, que essa empresa, ela, ela, como é distribuído os gastos dessa empresa, você vem aqui e quando você olha para a folha de pagamento, olha só o tamanhozinho da fatia que ela representa. Então, mesmo se ele demitir todos os funcionários dele, ou suspender todo o contrato de trabalho, enfim, mexer na folha de pagamento, isso daqui não vai fazer nem cosquinha na gestão de crise dessa empresa. Não é no pessoal que ela tem que mexer. Só que aí você, ao invés de parar, entender, analisar, não, você vai lá e faz a rescisão do cara. E depois, já é, depois que ele vê que essa rescisão, na verdade, mais atrapalhou do que ajudou, né, aí ele vai entender a cagada que ele fez, né, de ter demitido o Zezinho, o Pedrinho, o Luizinho, porque precisava deles, e aí vai também jogar a culpa em você, né, que não fez o seu dever de casa, de entender, de levantar a hipótese. Olha, a hipótese é, se eu demitir toda a minha folha de pagamento, isso vai gerar caixa para que a minha empresa possa ser sustentável para os próximos três meses de crise? Bom, levando em consideração o percentual muito pequeno da folha de pagamento em relação ao total de gastos dessa empresa, não, então eu vou refutar essa hipótese. Não, fulano, cliente, você não vai demitir seus funcionários, meu amor. Vem cá que a gente vai entender onde que está o seu maior gasto, que a gente tem que mexer nos gastos que realmente vão provocar uma redução significativa dos seus custos ou das suas despesas, para que você também tenha liquidez. Por falar em liquidez, né, você, senhor cliente, você está muito mal de liquidez. Então, o que a gente precisa fazer, é fazer com que esse gráfico seu de liquidez aumente, que você tenha caixa, que inclusive você está gastando, filho, você está gastando dinheiro demais. Então, vamos pensar como que nós vamos cortar esses gastos seus, para a gente poder tornar esse saldo aqui positivo, para que você não consuma, mas que você produza caixa na sua operação. Agora, folha de pagamento não é onde a criança está chorando maior. Não é onde está mais doendo. A gente tem que achar onde que está mais doendo. E aqui a gente não precisa nem parar muito para pensar e ver que é a parte de compras, de gastos com fornecedores, que é onde essa criança mais chora. Bom, olhando com relação aos fornecedores, o que realmente me faz querer entender como que estão se comportando os gastos com os fornecedores dessa empresa, é em relação aos prazos. Como? Porque o fato de ela ter muitos gastos com fornecedores, isso pode até ser viável se ela consegue ter prazos suficientes para poder financiar muito bem, equilibrar muito bem essa operação. Por isso, quando eu olho um gráfico muito saltante aos olhos de fornecedores, o meu próximo caminho é ir no capital de giro e ver como que essa empresa se comporta em relação aos prazos. Bom, até que ela tem bastante prazo médio de pagamento, né? Isso é saudável, né? Ela tem um prazo médio de recebimento relativamente alto, só que o prazo médio de pagamento é maior ainda. Então, ok. Por esse lado, a empresa está conseguindo manter uma boa gestão de prazos com seus fornecedores. Então, não é na gestão de prazos que o problema está mais concentrado. E aí, já que não é na questão dos prazos, eu vou, então, pelo volume. Será que essa empresa não está gastando demais com fornecedores, sendo que ela poderia diminuir consideravelmente o volume de compras dela? Isso é um sinal, né? Um prazo médio de estocagem tão alto desse jeito. Gente, um prazo médio de estocagem de quase um ano, praticamente isso aqui é imobilizado. Então, o que essa empresa está fazendo, que ela está gastando aquela grana toda com fornecedores, sendo que esse estoque dela está demorando demais para gerar. E aí, a gente tem que ver o seguinte, se esse ciclo financeiro dessa empresa aqui, né? Que é aí o equilíbrio entre os prazos da empresa, se ele consegue se manter, quem está financiando esse ciclo financeiro? E esse ciclo financeiro tem que ser financiado por alguém, né? Em 201 dias, alguém tem que injetar grana para poder financiar a operação dessa empresa. Agora, a gente tem que ver se essa operação está dando lucro suficiente para que esse lucro seja suficiente para sustentar esse ciclo financeiro. ela pode ter empréstimos, ela pode ter capital de investidores. Então, a gente tem que entender agora se ela realmente tem capital para poder sustentar essa necessidade que ela tem de financiamento de operação. Então, é por isso que eu gosto muito de olhar para esse gráfico aqui, que é o de gestão de tesouraria. Bom, enquanto o ciclo financeiro de 201 dias, né? Mostra justamente o tempo que essa empresa precisa de capital para se financiar, a necessidade de capital de giro mostra quanto de dinheiro que essa empresa precisa para que esses 200 dias de ciclo financeiro seja financiado. Só de olhar aqui, então, para a necessidade de capital de giro, a gente vê que ela precisa de um capital de quase de um milhão de reais para financiar essa operação, né? Ou considerando aquele alto prazo médio de estocagem que é realmente o que está prejudicando muito aí essa empresa. E quando a gente vê o capital de giro, né? Saber, gente, será que o lucro dela está sendo suficiente para financiar? Será que ela está adquirindo fontes, empréstimos de longo prazo para financiar? Porque, olha só, o empréstimo de curto prazo para poder financiar um ciclo financeiro de 200 dias, isso não me parece ser saudável. Afinal de contas, esse estoque dela é praticamente imobilizado. Você pegar o empréstimo de curto prazo para financiar uma coisa de longo prazo, que é o caso desse estoque, é natural que essa empresa, mais hora ou menos hora, vai acabar tendo muitos problemas com a sua liquidez, com os seus índices de liquidez. E acaba entrando em risco de liquidez. Bom, então aqui, no capital de giro, quando eu habilito isso, eu vejo que essa empresa, na verdade, não tem. Ela tem, né? Ela produz capital de giro, ela tem fontes de capital de giro, seja de terceiro, seja capital de giro próprio, porém, ele não é suficiente para poder financiar essa operação. E a consequência disso é um saldo de tesouraria negativo, ou seja, a empresa está em risco de liquidez. A gente pode ver lá que quem está financiando esse estoque quase imobilizado dela é o caixa, né? Vocês viram lá naquela... Deixa eu até voltar aqui no gráfico aqui de resumo. Epa, peraí. Não é aqui não, gente. Peraí. Ah, quero olhar aqui o gráfico... Não, tem que fechar aqui. Eu quero olhar aqui, né? Para relembrar esse gráfico aqui, ó, que mostra que quem está financiando essa operação é o caixa da empresa, olha só. É ela, né? Então, é o caixa que está sendo realmente o prejudicado. Ele está sendo depenado para poder financiar aí esse alto volume de compras que essa empresa tem feito. O que eu quis mostrar aqui para vocês com essa análise pessoal é que duas coisas. Primeiro, reduz folha de pagamento. Isso não serve para todo mundo. A gente só consegue saber analisando o contexto da empresa. Se essa empresa demite funcionário, você pode colocar ela em mais risco ainda, visto que, às vezes, ela nem tem, encaixa, a quantidade necessária aí das verbas recisórias para poder honrar com essa demissão, né? E a gente vendo que uma folha de pagamento de 6% não vai ser o que vai garantir que essa empresa consiga manter um caixa positivo ao longo dos meses próximos aí que a gente vai ter de crise. Então, partindo do pressuposto que a gente está aqui no incêndio e que tem uma criança dentro de um cômodo, a gente tem que achar primeiro onde que está essa criança, qual desses cômodos que ela está. Quando eu olho para fornecedores, eu vejo, gente, então a criança, ela está lá dentro do quarto dos pais dela. Agora, eu preciso saber como que eu vou resgatar essa criança porque o fogo já está lastrando, já está pegando a casa inteira. Como é que eu vou fazer? Eu vou pegar, subir a escada e arrancar a criança da janela? Ou eu vou entrar pela casa para poder conseguir pegar a criança dela na janela? Ou seja, qual é a ação, né? Qual que é o plano de ação que eu vou adotar para poder resgatar essa criança da casa pegando fogo? Em outras palavras, o que eu vou fazer para poder diminuir esse gasto tão significativo com fornecedores? Bom, a primeira coisa que a gente pode orientar essa empresa, então vamos voltar aqui para o capital de giro. O que a gente pode orientar para essa empresa, não é o capital de giro que eu quero entrar, não é o capital de giro que eu quero entrar, não é o capital de giro. Eu quero mostrar isso daqui para vocês, essa parte aqui de avaliação. Eu quero mostrar para vocês que essas dívidas, né, desses fornecedores, desses gastos com fornecedores, elas são todas de curto prazo. Elas estão todas aqui nos passivos gerenciais de curto prazo. Por que eu sei disso? Porque a estrutura de capital da minha empresa mostra que 99% dessa dívida, ela é composta de uma dívida de curto prazo. Isso faz com que a empresa tenha um leverage, ou seja, uma alavancagem muito alta, é uma empresa que está muito endividada. Uma forma da gente melhorar a situação de caixa dessa empresa é tentar renegociar aqui essas dívidas com esses fornecedores. Então, cancelando alguns contratos com fornecedores, diminuindo substancialmente a quantidade de compras que estão sendo feitas. Uma outra forma é desovar esse estoque. E é claro que não é simplesmente falar assim, ah, não, vende estoque. Gente, no meio da crise, eu não posso simplesmente falar para o cara, tem que vender esse estoque. Não, ele vai ter problema para vender o estoque. Então, agora é hora de lançar uma solução para vender esse estoque com 50% de desconto. É um queimão, é um saudão, 40% de desconto. Faz o kit Corona com um post-it, junto com capinha de celular, vende o kit Corona, enfim, gente. Esse é o momento de inovar na empresa para que a gente consiga realmente desovar esse estoque, para que a gente consiga transformar parte dessa dívida, dessa empresa em dívidas de longo prazo. Dado que uma outra situação que a gente poderia orientar para essa empresa, né, é com relação aos impostos que foram, né, até já saiu pelo governo essa postergação. Quando eu olho para os impostos, eu tenho aqui um valor que é relativamente, poxa, 16% já é relevante, eu já considero uma boa medida. Então, assim, a primeira coisa é mexer aqui com esses gastos. Diminuir substancialmente o volume de gastos, no primeiro ponto. O segundo ponto é a gente renegociar essas dívidas para poder elas se tornarem fontes de longo prazo, e aí deixa de ser uma dívida, passa a ser um capital de giro, uma fonte de capital de giro para a empresa, desolvar esse estoque e depois postergar o máximo que puder esses impostos, ok? E aí, gente, essas soluções que eu dei para essa empresa não necessariamente quer dizer que tem que seguir a mesma linha de prioridade dessa outra empresa aqui, por exemplo. Vamos ver aqui, olha só, era até essa aqui que eu queria mostrar, não, essa aqui que era o que eu estava mostrando. Vejam essa empresa aqui. Essa empresa é uma empresa de consultoria informática. Para aquela lá, folha de pagamento era uma coisa que representava um volume muito irrisório para a gente mexer. Agora vamos ver essa daqui. Olha a fatia significativa de imposto, de pessoal nessa empresa. Ou seja, aqui é óbvio que a minha primeira ação, a mais prioritária, vai ser mexer justamente com folha de pagamento. Reduzindo jornadas de trabalho, reduzindo benefícios com o pessoal em home office, eu consigo diminuir o meu gasto com vale de transporte, né? Entre outras coisas. Então, pessoal, o que eu queria passar para vocês aqui nesse vídeo, nesse treinamento, né? Deixa eu parar de compartilhar a minha tela. O que eu queria mostrar aqui nesse vídeo é justamente, assim, relembrar vocês do quão importante é a gente ter cuidado com as orientações que nós damos para os nossos clientes. E a melhor forma de a gente orientar corretamente as empresas é seguindo o método científico. O que eu fiz aqui para vocês agora nada mais foi do que seguir o velho e milenar método científico. Primeiro, analisando o contexto da empresa e com isso levantando hipóteses. Será que se eu demitir o funcionário vai ser relevante? Será que eu consigo manter a empresa com caixa positivo durante três meses? Ou seja, a gente vai levantando hipóteses. Quando a gente analisa os dados da empresa, os dados contábeis, os dados financeiros, aí a gente vai conseguir ter a confirmação. Ou a gente valida, ou a gente refuta essas hipóteses para depois a gente chegar no diagnóstico. Então, esse é o terceiro passo. Qual que é o diagnóstico da empresa? Aí, a partir do diagnóstico, a gente entende, olha, essa empresa tem mais ou menos três meses de vida considerando o caixa que ela tem disponível, considerando as reservas que ela tem. E com essas ações aqui, que é a parte da prescrição, eu vou ajudar a fazer essa empresa a prolongar o seu prazo de duração, o seu prazo de vida, por pelo menos mais 12 meses. Eu vou garantir a sustentabilidade, a perenidade dessa empresa por mais tempo. Contexto, análise dos resultados, diagnóstico, né? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. A empresa está em under trading, está em over trading, a empresa está com excesso de endividamento, que é como eu mostrei ali, um leverage muito alto, e prescrição. Para poder reduzir esse excesso de endividamento, vamos postergar essas dívidas, transformá-las de longo prazo. Vamos vender o estoque com saudão de 50%. Vamos tentar colocar o máximo de dinheiro dentro desse caixa. diferente para outra empresa, que a ação para aquela empresa, para outra empresa, para a última empresa que eu mostrei, é diminuir substancialmente o seu gasto com folha de pagamento. Beleza? Sei que o vídeo ficou grande, mas o objetivo mesmo é realmente fazer o treinamento com vocês, e eu pretendo fazer mais vídeos como esse, porque esse é o momento de você ser o que você foi destinado a ser, o médico das empresas. E se você não sabe ser isso daqui, não tem problema, porque existe um método para que isso aconteça, chamado seis pilares da contabilidade consultiva. Se você pegar isso aqui e colocar em prática, meu amigo, você vai conseguir salvar as empresas que são suas clientes, e que elas dependem de você agora, para que elas sobrevivem a partir desse novo cenário que a gente está passando, e que a gente nunca mais vai voltar para aquela economia de 2019. Agora é uma nova ordem, agora é um novo cenário que a gente está vivenciando, e se você não for esse cara aqui, você vai estar fora do mercado, tá bom? Eu faço questão de afirmar que se você não se tornar essa pessoa aqui, você estará fora do mercado. Esse mercado que vem agora, essa nova ordem que a gente está prestes a vivenciar, ela não cabe mais dar feiro, não cabe mais você que só executa guia e folha de pagamento, tá bom? Então, esse é meu recado. Eu te ajudo, te treinando, te ajudo fortalecendo o seu discurso, te ajudo te dando metodologia para isso. Não é só um discurso da boca para fora, não. Era isso que eu queria falar, tamo junto, é isso aí, valeu, até o próximo vídeo. É isso aí. E aí E aí E aí